BR-10 é o BR-B, junto com você BR-B-10 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 Trabalhando com você BR-B-10 Brasil, Brasil, meu Brasil brasileiro meu país continente da beleza da nossa terra, da beleza da nossa gente Brasil que em cada canto é um cada canto diferente, cada canto uma música uma beleza, uma vida em cada canto um sorriso, um gesto, uma alegria um Brasil a cada tia de esperança, de haver mudança de avançar, de ir em frente a cada bairro, a cada cidade Brasil, a inovação é a nossa meta de fazer o nosso futuro virar o nosso presente o nosso Brasil é 10 e o BR-B é 10 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 Trabalhando com você BR-B é 10 BR-B é 10 O BR-B é um partido que busca a inovação todas as iniciativas do BR-B são para que o Brasil avance nossas cidades evoluam e se modernizem temos que inovar sem deixar de lado nossa cultura e nossas tradições nossas cidades precisam melhorar ainda mais na verdade precisam mudar e mudança requer planejamento, trabalho e dedicação precisamos de um sistema de saúde eficiente para nossas famílias segurança para nossas cidades educação de qualidade para os nossos filhos e transporte eficiente que ajude a melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos cidadãos o BR-B é um partido comprometido com a mudança com o novo com o futuro do Brasil BR-B é 10 BR-B é 10 BR-B é 10 trabalhando com você BR-B é 10 BR-B é 10 BR-B é 10 BR-B é 10 e para inovar muitas vezes a gente precisa mudar de atitude a gente não pode se conformar mais com favelas num Brasil que caminha para ser a quinta economia do mundo que tem cimento que tem madeira que tem aço que tem pedreiro, carpinteiro, servente qual a razão do nosso povo ainda morar em barracos por isso o BR-B inovou com cimento social no Morro da Providência nós construímos casas em apenas três dias é isso aí inovar para mudar mudar para melhorar esse é o BR-B 10 é o BR-B junto com você o BR-B é um partido que cresce a cada dia é um partido jovem mas com uma trajetória impressionante nossa meta é fortalecer nosso partido cada vez mais com a sua participação direta venha participe da mudança passa parte do novo inove feliz-se ao BR-B BR-B é 10 eu mudei com 10 eu também mudei agora sou 10 BR-B é 10 mudar avançar é sempre necessário eu também mudei mudei para o BR-B um partido que compartilha com os meus ideais e que trabalha incansavelmente para estar ao seu lado o BR-B é um partido que governa junto com os cidadãos e para ouvir o que você tem a dizer nós vamos apresentar agora o palanque do povo e desta vez quem comanda os trabalhos é Celso Russomano Valquírio, obrigado confio que cada brasileiro deva fazer o seu melhor não importa em que posição esteja o Brasil é um país cheio de contrastes ao lado do avanço tecnológico da modernidade das cidades muitos dos seus habitantes vivem abaixo da linha da pobreza sem moradia sem segurança sem saúde dependendo de um transporte coletivo precário o BR-B trabalha incessantemente para que essa diferença desapareça quero falar com alguém da comunidade como é seu nome? Oi Russomano, eu sou o Pedro eu sou taxista eu quero falar sobre o transporte que cada dia está pior não só aqui como em outros estados assim, eu trabalho o dia inteiro quase não vejo minha família e quando eu vou ver no final do mês não me sobra quase nada porque o combustível está muito caro eu quero saber se vai ter uma melhora nessa parte Pedro, a iniciativa que deu certo em uma cidade deve ser implementada em todas as outras vamos ver o que o deputado federal Márcio Marinho tem a nos dizer Russomano, o que você disse é verdade o BR-B está trabalhando para aprovar um projeto de lei que reduz em 25% o valor do litro de combustível para caminhoneiros e taxistas essa iniciativa ajudará a diminuir o custo dos táxis para a população e o transporte ficará mais barato nós do BR-B estamos trabalhando para ficar cada vez mais perto de você e criar projetos de lei que ajudem o povo brasileiro a Bahia é bem o BR-B criará novos projetos e iniciativas que serão de grande importância para melhorar o transporte de nossas cidades agora vamos falar de um assunto que interessa a todos vamos falar de meio ambiente e sustentabilidade Celso, eu me preocupo bastante com essa questão do meio ambiente e eu sou um cara bem ligado na sustentabilidade e tal eu tenho me perguntado como é que isso tudo vai estar daqui a alguns anos para os meus filhos Jurandir esta é uma preocupação muito grande no nosso partido a questão da preservação do meio ambiente e isto é urgente de novo o BR-B pensa na frente cria soluções agora vamos ver o que o deputado Jorge Hilton pensa a respeito a preservação das florestas é uma grande contribuição para o combate aos efeitos do aquecimento global no planeta somente as matas nativas de nosso estado garante o sequestro de um bilhão e meio de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano defendemos a adoção de fontes renováveis como o etanol o bagaço e a lenha de reflorestamento o PRB busca a cada dia criar novas leis de preservação desse patrimônio que pertence ao futuro dessa nação agora eu tenho a Elaine aqui, tudo bem? tudo bem, obrigada o que você tem a dizer? eu estou muito emocionada porque pela primeira vez uma mulher presidenta do Brasil é verdade um momento histórico e muito importante para as mulheres do nosso país com certeza a força da mulher cresce cada vez mais em nossa sociedade e é de extrema importância para o desenvolvimento igualitário de nossa população com a palavra a presidente do PRB Mulher do Rio de Janeiro Tânia Bastos em cada estado a ação do PRB Mulher se faz sentir lutamos por igualdade nos salários para que nossas mulheres possam trabalhar mais satisfeitas e conseguir o melhor para a nossa família que é o nosso maior bem e de um lar bem estruturado nasce um país melhor e mais justo 10 é o nosso professor 10 é o pedreiro 10 é a dona de casa 10 é o caminhoneiro 10 é o trabalhador que não se cansa o ano inteiro 10 é o PRB junto com você agora eu quero chamar uma pessoa muito especial ela é madrinha do meu casamento rainha dos caminhoneiros minha amiga Sula Miranda que prazer estar aqui com você e também poder falar para as mulheres porque afinal de contas a gente pode construir o futuro dessa nação com muito mais amor mais respeito porque eu vejo as esposas dos meus companheiros dos caminhoneiros que vão pela estrada afora pelo Brasil afora com pouca estrutura com poucos recursos e acredito que a mulher tem que se unir para que a gente possa fazer um país melhor as mulheres tem que ser ouvidas respeitadas porque elas vão mudar o futuro desse país e é nisso que eu acredito pois é as mulheres conquistaram seu espaço em nossa sociedade com muita luta e determinação mas ainda existem muitas oportunidades para que você mulher faça a diferença venha para o PRB agradeço a todos em especial a você por ter estado com a gente até agora e conhecido um pouquinho mais do Partido Repúblico Repúblicano Brasileiro até a próxima se Deus quiser olha eu gostei muito do que eles falaram como será que eu faço para me comunicar com eles mãe é fácil